Cruzeiro acerta com o artilheiro do futebol mexicano, Santos encaminha mais duas contratações e o Corinthians prepara um pacotão de reforços para 2024. Bora conferir essas e outras notícias no Super Giro pelo Mercadão da Bola do Futebol Brasileiro. Bora começar pelo Cruzeiro que está próximo de sacramentar o retorno de Lucas Romero. Depois de acertar com o Leão pela aquisição do jogador, a diretoria Celeste intensificou as conversas com o staff do volante em busca de um acerto financeiro. Lucas Romero está de férias na Argentina após a disputa do Mundial de Clubes com o Leão e aguarda que o agente dele ajuste os últimos detalhes com o Cruzeiro para que ele possa se apresentar o quanto antes na pré-temporada. Os ajustes que restam entre o jogador e o Cruzeiro estão relacionados à parte financeira. Isso porque Romero tem contrato com o Leão por mais dois anos e com uma remuneração acima do que receberia no retorno ao Clube Mineiro. O Clube Celeste também está próximo de anunciar a contratação de Juan Dineno. O atacante já se despediu do Pumas do México e deve assinar com o time Celeste pelos próximos três anos. Segundo o Globo Esporte, Dineno demonstrou ao Pumas e ao staff dele o interesse no projeto que foi apresentado pelo Cruzeiro. Ele tinha contrato por mais um ano no México. Embora que tenha se tornado reserva no atual Campeonato Mexicano, o jogador era considerado importante dentro do clube. Ele participou de 20 dos 21 jogos do time na competição com seis gols marcados. No México desde 2019, o jogador está entre os dez principais artilheiros da história do Pumas, com 60 em 147 partidas. O Esporte acertou mais três contratações para a próxima temporada, dois deles vindo do São Paulo. O primeiro é o goleiro Thiago Couto, que foi vendido de forma definitiva para o Leão. Thiago Couto foi titulado Juventude na Série B deste ano. Ele estava emprestado pelo Tricolor Paulista. O jogador se apresentou no CT do Esporte na última quarta-feira e fará exames para assinar o contrato por quatro temporadas. O valor da compra pelo Esporte não foi divulgado. O clube pernambucano também fechou com o meio campista Pedro Villena, que estourou a idade do sub-20 e foi integrado aos profissionais do Tricolor no início deste ano. O meia, porém, não conseguiu se firmar e entrou em campo uma única vez. A partida em questão foi no dia 20 de setembro, na derrota do São Paulo para o Fortaleza. Pedrinho, como é chamado, entrou no final da partida. O garoto renovou com o São Paulo até o final de 2026, no começo deste mês, para poder ser emprestado. O Esporte entende que o jogador é uma joia do Tricolor Paulista e que será importante para a disputa da Série B. O outro reforço que está chegando no Leão da Ilha é o meio atacante Romarinho, ídolo do Fortaleza. O Esporte avançou em uma negociação com o Leão do Psy para contratar o jogador. As conversas são por uma transferência definitiva dos direitos econômicos com pagamento. Inicialmente, a negociação de 60% dos direitos econômicos seria por 2 milhões em um contrato de 2 anos, mas há conversas para tentar fechar em 3 milhões de reais em um vínculo de 3 temporadas. Esses termos podem mudar em meio ao avanço das negociações, mas restam detalhes para um acerto definitivo e há otimismo. O Fortaleza tem negociações em andamento pela contratação do goleiro Santos, do Flamengo. De acordo com o Diado do Nordeste, o Leão do Psy e o Clube Rubro Negro estão conversando a respeito da negociação e que, a princípio, as conversas seriam para uma transferência definitiva. Por questões contratuais, o Fortaleza não pode negociar diretamente com o goleiro, porque Santos tem 2 anos de contrato com o Flamengo. Dessa forma, as conversas permanecem apenas entre Fortaleza e Flamengo até o momento. Santos tem 33 anos e chegou ao Flamengo em abril de 2022, assinando um contrato válido por 4 temporadas. O vínculo do goleiro com a equipe carioca é válido até o dia 31 de dezembro de 2025. Ele foi contratado por cerca de 3 milhões de euros, 15,5 milhões de reais na época. O Santos emprestou o atacante Lucas Braga para o Shimizu do Japão por uma temporada, até o fim de 2024. O empréstimo tem valor de compra fixado. No Peixe desde 2019, Lucas Braga foi emprestado ao Cuiabá e à Inter de Limeira, até se firmar no profissional. De 2020 até o fim de 2023, oscilou entre o titular e a reserva do Peixe, mas atuou pelo menos 41 partidas em todas as temporadas pelo clube. No seu atual clube, ele vai escutar a segunda divisão do futebol japonês. Por outro lado, o Santos acertou a contratação do atacante Marcelinho, que defendeu Tom Benz na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. O jogador chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra. A informação foi dada pelo jornalista Vene Casagrande. Marcelinho tem 21 anos e tem passagens pela base do Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Defendeu também a Ferroviária e Água Santa no profissional. No fim do ano passado, foi contratado pelo Tom Benz e somou 47 partidas, 7 gols e 2 assistências pelo time mineiro. O Santos também está negociando a contratação do volante João Schmidt, ex-SP. O jogador está em fim de contrato com o Kawasaki Frontile do Japão e chegaria sem custos na Vila Belmiro. A negociação está avançada com João Schmidt e é para um contrato válido por um ano, renovável por mais uma temporada. Revelado pelo São Paulo, João Schmidt jogou as últimas temporadas no futebol japonês. O volante cangoto de 30 anos também passou pelo Rio Ave de Portugal e Atalanta da Itália. O Santos, juntamente com o rival Corinthians, também disputam a contratação do atacante Guilherme, de 28 anos, que pertence ao Grêmio. Guilherme defendeu o Fortaleza na última temporada e não seguirá no clube. Para ficar com ele, o Leão do Opsi tinha que pagar 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões de reais para o imortal. Na negociação com o Grêmio, o Santos conta com créditos pelas transferências recentes de Doge e Soteudo. Já o Corinthians tenta convencer o jogador com o projeto esportivo mais atrativo na Série A em 2024. Neste ano, o atacante disputou 53 partidas, tendo feito 10 gols e dado 6 assistências. E já que estamos falando em Corinthians, o alve negro está próximo de fechar a contratação do zagueiro Félix Torres, de 26 anos, que esportou a última Copa do Mundo de 2022 pelo Equador. O clube paulista avançou na negociação com o Santos Laguna do México, que detém 100% dos direitos do atleta. A proposta inicial foi de 5 milhões de dólares, 24,4 milhões de reais. Contudo, o Corinthians precisou aumentar os valores para fechar a contratação. Ainda restam alinhar as condições com o jogador, mas Félix já sinalizou que se interessa em jogar pelo timão. A expectativa é de que tudo seja resolvido nos próximos dias. Na temporada 2023-2024, ele tem 19 jogos e 5 gols no Santos Laguna. Outro gringo que está chegando no Corinthians é o lateral esquerdo Diego Palacios. Isso porque o clube tem negociações avançadas com o equatoriano de 24 anos. O lateral está livre no mercado depois que o contrato dele com o Los Angeles FC dos Estados Unidos terminou. Na última temporada, ele disputou 45 jogos e deu 3 assistências. Palacios foi revelado pelo Alcas do Equador e passou pelo futebol holandês antes de se transferir para o clube norte-americano, onde atuou desde 2019. O jogador também esteve presente na última Copa do Mundo pela seleção equatoriana, mas não chegou a entrar em campo. O Atlético Goianiense mira a contratação de Abel Hernandes, atacante uruguaio de 33 anos. O Dragão já fez uma proposta e espera contar com o jogador em 2024. Atualmente, ele defende o Penharol do Uruguai. A negociação foi confirmada pelo presidente Adson Batista, que busca um centroavante para suprir as saídas de Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B e Matheus Peixoto. Revelado no central espanhol do Uruguai, Abel Hernandes defendeu clubes como Palermo da Itália, Roussit da Inglaterra e CSKA da Rússia. No Brasil, passou pelo Internacional e pelo Fluminense. Em 2023, disputou 26 jogos pelo Penharol e marcou 12 gols. O Atlético Paranaense tem interesse na contratação do atacante Luiz Henrique, que pertence ao Olímpico de Marsella e estava no Botafogo. O jogador de 22 anos tem contrato com o time francês até 2026, mas não está nos planos para ser utilizado. Com isso, o furacão monitora a situação. Luiz Henrique foi revelado pelo próprio Botafogo e acabou negociado com o Olímpico de Marsella em 2020. Depois de duas temporadas no time francês, ele voltou para o Alve Negro por empréstimo em 2022. Neste ano, o atacante fez 59 jogos com 6 gols marcados e 4 assistências. O Botafogo tinha uma opção de compra de 8 milhões de euros, 42,7 milhões de reais na cotação atual, para adquiri-lo em definitivo. Ela poderia se tornar uma obrigação caso Luiz Henrique tivesse julgado 50% dos minutos do time na temporada. Mas isso não aconteceu. E segundo o Globo Esporte, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou já ter um acordo fechado com o lateral Maguinho, de 31 anos, que defendeu Goiás no Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo o presidente, o rubro negro aguarda apenas a rescisão de contrato do jogador com o Esmeraldino para assinar um pré-contrato com o clube. A expectativa é que ele esteja na reapresentação do elenco rubro negro, marcada para o dia 2 de janeiro. O lateral direito começou a carreira no Tupi e passou por América de Natal, Capivariano e Vila Nova. Atuou também em três temporadas no futebol japonês, no Kawasaki Frontile e Okohama. E ainda de acordo com o GE, o Botafogo entrou na briga com o Bahia e fez uma proposta pela contratação do volante Gregory, de 29 anos. O alve negro teria oferecido 1,5 milhão de dólares, cerca de 7,2 milhões de reais e mais o zagueiro Vitor Cuista para convencer o Inter Miami a liberar o brasileiro. O alve negro conta com a concorrência do tricolor de aço Esclube de Gregory, que também deseja a contratação do volante. O jogador atua no futebol norte-americano desde 2021. Além da equipe de Salvador, o volante atuou pelo Santos. Vitor Cuista, de 35 anos, que foi colocado na operação, viveu uma temporada de altos e baixos no Botafogo. Então rapaziada, esse foi o super giro de notícias do Mercadão na Bola de hoje. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar bastante like aí no vídeo. Seguir as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo! Tchau! 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 Obrigado.